Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá com a hora que você estiver assistindo o canal, tá contigo Seja bem-vindo ao meu canal Gente, hoje eu vim aqui contar pra vocês um pouquinho sobre como foi o meu primeiro dia de aula Então, na faculdade de arquitetura e urbanismo Então já dá só curtir, compartilha com seus amigos e não se esquece de se inscrever aqui no meu canal E assinar o sininho de notificações pra vocês sempre receberem os meus vídeos em primeira mão, ok? Gente, eu vou esperar um pouquinho só pra vocês ir lá e curtir o meu vídeo, ok? Curtiu? Então bora pro vídeo Bom gente, hoje eu vim fazer esse vídeo exatamente do meu primeiro e único dia da faculdade Mas como assim, Thalita, primeiro e único dia da faculdade? Sim gente, eu fui atrás da papelada, eu ganhei no ProUni 50% da bolsa Eu fiquei tão ansiosa, mas ao mesmo tempo eu ganhei na faculdade que eu não tava esperando entrar Que eu simplesmente me inscrevi no último dia E que não era assim pra acontecer porque eu queria outras duas faculdades igual eu falei aqui pra vocês Que era a Unip e a São Francisco Mas na Unip e a São Francisco não abriu turma Porque a arquitetura, gente, é realmente pra quem vai ficar com muitas olheiras o resto dos próximos 5 anos Pra quem vai ficar morrendo, morre, tossinha Pra quem vai chegar em casa e não vai ter tempo de nada, não vai dormir As pessoas que trabalham acabam não optando por o Guedes doerro por causa dos 5 anos E também porque é muito, 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 muito trabalho atrás do outro Então você acaba aqui ficando muito desgastado Enfim, eu tinha escolhido Unip e São Francisco E daí no último dia, acho que foi dia 9 de fevereiro Eu me inscrevi pra Exanque, que também tinha arquitetura e urbanismo Beleza, bacana, legal Dia 2 de março saiu o resultado da segunda chamada Porque na primeira chamada, eu comentei com vocês aqui Que eu não tinha sido escolhida na primeira chamada Que eu fiquei em 25º na primeira chamada da Exanque E na São Francisco eu fiquei em 23º Só que na São Francisco acabou não abrindo turma E eles só pegaram, acho que umas 3 ou 6 pessoas pra estudarem E eu acho que eles acabaram colocando numa turma lá que já existia E daí, na segunda chamada do ProUni A Exanque me ligou e eu vi aqui também no ProUni Assim que saiu o resultado eu já vi, eu fiquei o dia inteiro olhando E pela minha surpresa, eu tava lá pré-selecionado Tá bacana Uhul, eu fui pré-selecionado E que não sei o que, que não sei o que Nossa, eu fiquei muito, nossa Eu já fiquei pensando que eu ia deixar pra comprar um apartamento no ano que vem E que eu ia fazer outras coisas, que eu ia fazer faculdade Que eu ia focar em tudo na minha vida Fiquei, nossa, já vou lá na faculdade de hoje Já vou ver o que eu preciso levar E já vou fazer todos os documentos hoje E daí eu fui lá na faculdade, passei E vi todos os documentos que precisavam Falei a faculdade que eu ia entrar Aí eu falei que na segunda eu voltava Na segunda eu já voltei com todos os meus documentos Toda feliz Que ia dar tudo certo Que eu ia começar a minha faculdade E aí ele fez todo o meu processo Fez toda a minha matrícula E aí ele veio me falar que eu tinha que pagar 1.700 e pouquinho Di, vai com calma, cara Pronto, né? Fiz assim Como assim? 1.700 pontos Ele falou assim que a minha faculdade ia ficar 568 Ela custa mais ou menos em torno de 1.200 Alguma coisa o máximo E pelo ProUni ganhando 50% da bolsa Ia ficar 568 e alguma coisinha Eu teria que pagar 1.700 porque eu teria que pagar matrícula Eu teria que pagar o mês de fevereiro e o mês de março Porque a faculdade é assim que funciona Tá, mas Thalita, você não estudou janeiro, fevereiro e março Você ia começar a partir de março Sim, gente, mas a faculdade, Zan, que ela cobra semestralmente Então consecutivamente você vai ter que pagar janeiro, fevereiro, maço, abril, maio, junho, julho Isso por causa que ela cobra semestralmente Tá, bacana E aí eu falei, não, beleza, faz minha matrícula Eu vou tentar, já tinha dinheiro, vou fazer alguma coisa E tava toda empolgada, voltei pra casa Ele falou assim, ah, pode começar hoje Aí o quê? Mas nem cada ano eu tenho, amanhã eu começo E saí dali, já passei no Extra Eu queria tanto um caderno da Moana Que eu acho a Moana muito bonita Não me julguem, por favor, não me julguem Mas eu gosto muito da Moana E outra coisa que eu também amo, amo, amo de paixão É Flamingo, gente Eu sou completamente apaixonada pelo Flamingo Então eu tava em dúvida desses dois cadernos O Flamingo e da Moana Só que eu achei muito um Flamingo ridículo Muito feio lá no Extra E da Moana eu não achei em lugar nenhum E todos os cadernos, a maioria, tava R$39,90 Gente, é muito caro R$39,90 pra mim Se vocês tão ganhando esse dinheiro todo pra mim Continua um pouquinho caro E eu não podia pagar, tava começando a faculdade agora Eu tinha que pagar R$1.700 da faculdade E daí eu falei, não, vou comprar um caderno mais baratinho E aí eu achei esse daqui Ele não é assim maravilhoso Mas olha, tem um panda e um coelho Eu achei ele fofinho É da Lovely Friends Da Tilibra Eu comprei aqui Esse daqui é de 10 matérias E eu tava tão feliz Eu falei, ah, eu vou comprar minha lapiseira Eu vou comprar minha caneta vermelha Eu vou comprar tudo Eu vou começar a faculdade amanhã Eu já comecei a falar poda que eu não ia mais ter vida Ai, gente, porque é tão gostoso Que a gente se sente assim Que tá acontecendo alguma coisa na nossa vida Que vai mudar completamente Que a gente vai crescer Que eu amo estudar, gente Eu não gosto de parar Eu só não gosto de estudar em casa Mas estudar assim, com lugar fixo Ter amigos, conhecer pessoas novas Eu amo E daí, gente É, fui no outro dia Comprei tudo Comprei meus cadernos Como vocês estão vendo aqui Cheguei no outro dia na escola Foi como se eu tivesse um mundo de outra dimensão Mas por que daí É como se tivesse um mundo de outra dimensão? Gente Começou a passar Elétrons Quantos Gente, eu nem lembrava mais disso Quando foi que eu tive química na minha vida Eu nem lembro Porque no terceiro ano do ensino médio A gente não teve professores Estudar em escola pública Essa participaria aí A gente não tem professores Sempre vinha substituto Ou vai embora, turma E era mais ou menos assim Aí passou eletron Quantos Eletrosfera Eu falei Caramba Aí depois veio umas contas Aí todo mundo começou a responder Eu comecei a ser um absurdo A segunda chamada do ProUni Ser depois que começou as aulas Porque tipo Eu tava boiando Todo mundo já sabia responder aquilo E eu estava simplesmente ali boiando E já tinha As pessoas já tinham entregado um trabalho Que era uma tal de PPD lá Já tinha entregado Pronto Minha cara foi lá embaixo E eu falei Mano, não acredito Como assim? E eu não sabia nada Todo mundo sabendo responder E já tinha Entregar um trabalho Então eu achei muita falta de consideração Se as pessoas começam na segunda chamada Porque tem faculdade que ela é super adiantada Igual a Exan Que eu achei bastante adiantada Já ter um trabalho pra entregar E já ter várias coisas pra fazer E eu acredito que as outras também é assim Só que por isso que a gente tem que estudar bastante Pra fazer com que a gente passe na primeira chamada Que quem entra na segunda chamada Consecutivamente Sempre vai ter o mais atrasado No começo Você vai ficar boiando Você vai ter que ficar pedindo pros outros E aí eu já conheci umas pessoas lá E já comecei a fazer amizade Porque eu sou assim Faço amizade num dia só E daí eu já pedi Eu já se fotografei o caderno do menino Pra mim tirar foto do que foi a hora passada E sair dali boiando Ainda bem que o primeiro dia terminou 9h30 Porque eu já não sabia Quanto burrice cabia em mim Aí eu voltei toda empolgada Vamos começar amanhã E meu nome não tava na chamada Eu tinha que ligar na secretaria Eu falei Não, amanhã de manhã eu ligo na secretaria Pergunto pro cara Meu nome tá lá E já peço o boleto pra mim pagar Tá, bacana E daí, gente Eu fui No outro dia eu coidei cedo Me arrumei toda Eu tava até indo trabalhar de carro, gente Que é maravilhoso trabalhar de carro Eu já tava até me acostumando Que essa vida é maravilhosa Mas no outro dia eu fui toda, toda Coidei cedo Me produzir toda E liguei na secretaria Falei Alô, bom dia É que eu tava esperando O meu boleto E ninguém me mandou Ai, moça É que o boleto seu Só vai sair a partir do dia 27 Falei Nossa, moça Mas a gente tá no dia 7 Como assim você vai sair no dia 27 Aí eu falei assim Ah, porque eles tão baixando o sistema Que não sei o que Qual é a sua turma Aí eu falei Ah, arquitetura e urbanismo noturno Mas como assim Arquitetura e urbanismo noturno Não abriu turma Como assim não abriu turma Toda a minha alegria se foi ali Junto com aquela resposta da alegação E eu achei uma tremenda falta de respeito Uma tremenda falta de consideração Com a minha pessoa Eles não ter me avisado Que não abriu turma Ou seja, eu fui um dia na escola Gastei meu alvo Gastei minha gasolina Gastei meu dinheiro Comprando meu caderno Gastei tudo Pra simplesmente chegar no outro dia Eu ligar pra eles E eles falarem que não abriu turma Eu fui no outro dia mesmo De carro Eu tava de carro, né Eu fui no outro dia mesmo Lá na faculdade Tranquei minha matrícula Falei pra eles Que eu era uma tremenda falta de respeito Com a minha pessoa Falei bem assim Com a minha pessoa Eles devem ter rido da minha cara Mas tudo bem Falei que eles deviam ter o posto Com a marca de consideração Porque tinha gente na minha sala Que provavelmente passou Nas primeiras chamadas E tava lá estudando Desde o primeiro dia Então eu falei assim Agora vocês tenham vergonha Na cara de vocês E avisam as pessoas que tá lá Que não existe turma pra abrir Ai Thalita Mas fica lá Porque eu tava junto Com a turma de engenharia Engenharia sempre nos dois Ou primeiro ano Fica junto Mas eu falei assim Não, mas e aí Se eu estudar Pagar até julho E julho não abrir turma E aí eu vou ficar como? Esperando daqui uns 10 anos Ah Thalita abriu turma Vem estudar Não, né gente Falei não Eu vou trancar tudo Porque eu chamo pra ele Muita falta de respeito Então eu vim aqui hoje Com esse vídeo Falar pra vocês Pesquisar antes Falar antes Porque as pessoas Às vezes não falam Você fica toda empolgada E acaba realmente Em frustração Porque pra mim Foi muito frustrante Chegar lá na escola E não ter aberto turma Foi pra mim assim Uma pacada no meu coração Porque eu tava muito empolgada Já tava esperando uns 5 anos Já tava querendo estudar No outro dia Porque já tinha matéria Para entregar Então eu fiquei muito triste Bom gente Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Comente aqui com vocês Alguma experiência Se deu certo A faculdade de vocês Como é que foi Se vocês conseguiram Na primeira Na segunda chamada E se realmente E se alguém Aconteceu a mesma coisa Que aconteceu comigo Se ficou muito injuriado Porque eu tô muito injuriada Até agora Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Clica bastante em curtir Porque me incentiva A publicar mais vídeos ainda Pra vocês gostarem mais E verem mais A minha pessoa Aqui no Youtube Tá bom Compartilha com seus amigos Compartilha no Instagram No Whatsapp Me segue lá Nas redes sociais Um beijo Se inscreve aqui no canal E até o próximo Do canal tá contigo Tchau